E rapazes, estamos a um dos lugares de Bad Up Race aí Hoje estou trazendo mais um videozão sobre a arrancada para vocês Hoje é o melhor top 10 da lista da área 43 aí Galera, só os bravos, vocês sabem que a lista aí Campeão do Armagedon 4 vezes, né? Beleza? Então só acompanha aí que você vai conhecer os carros mais bravos daqui Então seja muito bem-vindo de perto Tio Então rapazes, vamos estar falando da lista Lá da área 43 Vou falar sobre os melhores, os 10 pilotos que estão na lista Essa lista é do dia 21 de agosto de 2021 Pra vocês verem, porque hoje que eu estou gravando Estou tendo outra lista, eles estão estudando a lista novamente Beleza? Pensem lá pra vocês, em décimo lugar Hoje, vamos falar pra vocês Tem um Chevette Coen aí, galera Que é um Chevette com motor C20XZ Esse é realmente GM, hein, galera? Então, vocês que curtem aí Pra quem não sabe, também tem um Ele aí, ó, GMzão, bravo, galera Então acompanha aí que vocês vão ver a pegada dele, beleza? Ele é preparado pela mecânica Monkey Forte Race Galera, muito bravo Preparador do próximo carro do Top 9 Que eu vou falar pra vocês, beleza? Então parte, eu só arrasto essas imagens olhando dele bravo E aí Tchau. Caramba. 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 e agora para vocês que é apaixonado nos Fusca aí tem o Fusca o milha atômico galera da própria mecânica do Chico Vergonha a Monk Forte Reis e agora com o Fusquinha do Cleiton Maia aí para vocês que é muito massa galera eles é da mesma equipe se eu não me engano prepara um eu mesmo se prepara junto aí na hora da pista tem a briga né galera mas o milha atômico bom rodar essa imagem que ele já deu palco no próprio da equipe hein milha atômico aí beleza é nóis ó bora aí galera então rapido então rapido agora no top 7 tem um Fuscão de 16 válvulas aí preparado lá pelo baratão reis muito top você que curte Fusca galera Fusca tá dominando aí o negócio já foi o milha atômico agora o Fusca branco 16 válvulas ele tá no sétimo lugar da lista então acompanha ele também é um Fuscão bravo aí galera além de bravo muito lindo também porque ele é um branquinho top com os negócios beleza E aí 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 e agora mais um gol 4x4 aí preparado pelo André Serturgo aí gol do Alessandro aí 4x4 também e galera eles representam também 4x4 viu nesse top 6 aí por quê galera é um golzinho 4x4 você vê que é louco galera ele é top demais também é um 4x4 tá diferenciado aí andando demais então vocês vai ver galera pega as imagens dele e esse gol bem para dar trabalho de verdade né ele é montado então vamos aí na torcida também beleza e agora rodas imagens tá vendo aí no fundo né galera que top que ele é E aí E aí E aí E aí bora para vocês continua o chevette aí agora top 5 o chevette do Marcelo Clays aí é um chevette tubarão motor AP galera esse aí é muito bravo mesmo você vai ver aí na imagem por quê da cor que não é curte azul só que dá trabalho tipo é preparadão demais o motor apesão e o travesso falei zoeira mas é é muito top de chevette motor AP também não dá para caramba né mas galera não tiver um tubarão também aqui é diferente que alguém tá tendo lá na lista lá não vi competindo muito assim um tubarão então tem um tubarão muito bravo lá você é mais raro de achar então aí galera pega aí as imagens e esse aí mais um chevette motor domingo tá cheio de tração para trazer ele 4x4 aí hein E aí a mulher que ele vai deixar seu like se inscrever no canal compartilha seus amigos aqui é a lista aí 43 tá muito top você quer comprar com outra lista que você é fã deixa nos comentários qual lista que você é fã que eu vou deixar fazer uma falando sobre a lista como que tá essa lista aqui é da área 43 posso fazer da área 41 47 48 44 tem várias listas aí qualquer um que você quiser deixa aí que eu vou trazer falando sobre beleza então essa lista de londrina galera então está ganhando agora para você e segue lá e lá também o top 4 mas antes de falar isso pra vocês quem não sabe no canal tem um chevetão pra quem sabe também é o projeto de drift mas também quem sabe na pista de uma casa só vai testar como que é o negócio então você vai curtir muito galera não tiver tão fazendo do zero a tudo sendo gravado aí tá surgindo episódio de novo todas as quinta aí beleza então é bravo demais duas horas saí vídeo dele então acompanha os horários e partiu galera então agora é o gol 4 por 4 novamente ela vai que você está cheio de 4 por 4 nessa lista é o gol rosa o sonho de valsa achei top demais que a pontagem desse está vendo aí aqui ó vocês verem galera ele é um gol um símbolo do sonho de valsa assim tudo mas galera não é só bonito ele é um bem top você vê que ele correndo lá galera é um 4 por 4 dá um pulão assim já lança galera então já foi rei também dando um pau nos outros aí foi no ano passado se eu engano ele foi rei então acompanha hein galera não é qualquer 4 por 4 não esse é bravo demais também o top 3 é o chavinsky aí com um gol 4 por 4 áudio ou 4 por 4 4 que eles falam né que é o sistema todo da áudio ele não é um geral para quem não sabe eu vou explicar no próximo vídeo é um 4 por 4 que é o aí de falar para vocês que bravo que ele era então é ele já foi rei da lista já ganhou no armagedon foi na se eu não me engano terceira edição do armagedon que ele ganhou então galera ele anda demais para quem não viu o vídeo do armagedon vai estar precisando de ensinar agora eu fiz um vídeo do armagedon falando tudo sobre isso e ele tá lá galera então acompanha que esse 4 por 4 é o mais top da lista beleza esse aí é o diferenciado aí galera brigou até com o chevetão que é o chevet do cadu moreira também que é o gol de zila já brigou com a fala do vento então galera esse golzinho é de outro nível é outra pegada aí só roda aí pra vocês verem vocês no top 2 o gol do japa do leu perry e é um gol 4 por 4 também se ele tá vendo aí em vermelho ele ganhou um terceiro lugar no armagedon de 2019 então galera você vê ele andando aí é bravo demais todos os seus motor ap então galera apzão domina vocês virem né ap e 4 por 4 combina demais então pega aí pra vocês verem que ele anda demais então antes disso vamos mandar a imagem dele porque agora vamos aí com o primeiro lugar que é o mais bravo galera que eu achei partiu o e aí o o o Então rapaz, agora no top 1 que você está tanto esperando, tem o Josemar Odema aí com seu Opala V8 Nitro, que fez bonito demais, e é o carro que é campeão do Armageddon segunda edição e quinta edição, então ele é bicampeão do Armageddon, tem vários outros carros, tem um Autopala, tem um Subaru, tem os Drexter aí, pra quem conhece aí, e galera, não tem nem o que falar também, é preparado pela equipe sem gás aí depois lá, acho que é ele, eu creio que é ele, então ele faz o carro dele, ele mesmo com o Armageddon, não se envolve, a quem faz eletro eu estava aqui mexendo com ele, é o Teru também, que é uma equipe deles aí, bem forte de Londrina, a lista mais forte campeã, então vou fechar com chave de ouro, bota essa imagem, que foi do Armageddon 2021 agora aí, pra vocês ver como que é massa contra o Camargo V8, hein? E aumente o volume, vamos nessa! E aumente o volume, vamos nessa! E aumente o volume, vai passar o Mairon no detalhe, e agora passa na frente! Espero que tenham curtido, gostado aí, se você curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve, compartilhe com seus amigos e curte o Armageddon, estou trazendo os conteúdos de arrancada para o canal aqui, quero trazer pessoalmente, então em breve vai ter também, vou falar para vocês galera, então espero que você tenha curtido e gostado, qual lista que você curte aí, só deixa nos comentários, que eu vou estar trazendo, então, beleza? Então já deixa o seu like, até a próxima e fui! Mas ok, é aumente com gás, até a próxima e te encontro no próximo vídeo aí, hein? Tchau! E aí